Bom dia, meu povo! Não repara nessa cara! Não dormi hoje, tão ansiosa que eu tô pra esse dia. Hoje tenho minha formatura de veterinária. Tô toda descapulada, nem pentecada ainda. E hoje eu vou encontrar o povo do Tiktok! Meus amigos do Tiktok hoje eu vou encontrar com eles vou encontrar com uma galera aí que eu acho que talvez vocês conhecem não sei, mas enfim vou encontrar com eles, eu sou tão parceira que fica assim mas enfim vou encontrar com eles umas duas horas da tarde uma hora, não sei, pra gente encontrar um pouquinho, né que eu vou ficar correndo até umas seis horas, aí depois eu vou ter que vir pra casa, tomar um banho tirar minha maquiagem e ir pro salão pra fazer a minha maquiagem da formatura e ir pra festa já estou muito teimada gente, juro, eu nem consegui dormir hoje, real eu acordei duas horas da manhã, não, seis horas, oito horas não, não consegui dormir nada tô muito ansiosa bora arrumar, agora eu vou nossa, eu de pijama tô de pijama ainda mas eu vou me arrumar aqui rapidinho arrumar não ainda vou lá fora levar lá os meus bebês meus cachorros pra passear não sei se vou tomar um café da manhã rapidinho e aí eu vou voltar já vou lavar meu cabelo, minha mamãe porque eu já tive que gravar vídeo pra vocês também os vídeos que tá faltando, tem que gravar mas é isso, se vocês já gostaram desse vídeo deixa seu like, já coloca aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos já compartilha esse vídeo pra todo mundo e já se inscreva aqui no canal porque a gente tá com 150 mil inscritos se inscreve aí e já me sigam também em todas as redes sociais que é a Gabi Veloso Oficial lá no TikTok e lá no Instagram que eu posto várias coisas e no TikTok que eu posto vários vídeos e é isso até daqui a pouco, daqui a pouco eu volto gente, cheguei em casa já no sol todo suado porque tá um calor mas enfim, cheguei aqui já agora vou arrumar meu quarto que tá uma zona já vou lavar meu cabelo pra ficar pronta enfim, vou já me arrumando mesmo que esteja cedo ainda são calma, deixa eu ver que horas são são 10h51 tá muito cedo ainda porém vou me arrumar porque eu tenho que gravar vídeo pra vocês né é isso pronto, cama arrumada agora vou terminar de arrumar mais um pouquinho aqui meu quarto e vou tomar meu banho aqui com meu cabelo e depois fiz a minha make vou mostrando tudo pra vocês né que eu sou dessas agora hoje eu vou gravar hoje eu vou gravar e eu vou terminar esse vlog em nome de Jesus talvez a parte 1 eu consiga agora a parte 2 eu não posso prometer nada porque eu não sei qual que vai ser meu estado se eu vou estar muito louca ou se eu vou estar bem ou se eu vou estar tipo DPT e morri não sabemos vamos descobrir no final desse vlog que eu vou contar pronto gente, sequei meu cabelo ai doei que dor enfim, sequei meu cabelo ó sequei meu cabelo abri meu cabelo e agora eu vou eu tenho que esperar um pouco porque eu não tenho secador meu secador estragou então eu tenho que usar um que é uma escova que... uma escova que... que serve o cabelo só que tem que esperar um pouquinho não pode estar molhado assim desse jeito o cabelo então eu vou esperar um pouquinho eu vou gravar um tiktok lá toda desarrumada que depois eu vou fazer toda arrumada ai eu já vou gravar pra começar a fazer a minha maquiagem e ai depois quando secar o cabelo já vou estar pronta só colocar a roupa e ai gravo os vídeos e já fico ready bem ready pronto gente finalizei aqui vou gravar o vídeo e depois fazer a minha maquiagem vou fazer a minha make agora enquanto meu cabelo vai secando um pouquinho eu vou poder passar a escova e enfim vou deixar vocês aqui pra verem eu fazer a minha make não repara na bagunça pronto gente já fiz a minha make ainda tem que dar uma arrumada que eu to meio cagada aqui olhando aqui tem que passar batom não passei ainda porque eu ainda vou comer né e vai sair o batom enfim sequei meu cabelo vou passar daqui um pouquinho mais de rímel porque tá achando pouco eu gosto dos meus cílios batendo lá na minha testa e enfim é isso aí daqui a pouco eu vou escolher o look eu preciso comer que eu estou morrendo de fome e eu não consigo fazer nada sem comer mas é isso daqui a pouco eu volto gente tô pronta já vou mostrar meu look aqui no espelho mas já estou pronta esperando a galera falar que tá chegando o ar infelizmente está chovendo aí eu tô até levando porque tá meio calorzinho mas eu vou levar uma brujo frio só pra colocar no meu cabelo pra ele não ficar feio porque depois eu vou pro maquiagem pra fazer meu cabelo e né eu quero que meu cabelo esteja perfeito então vou tacar a blusa em cima da minha cabeça pra sair do carro não é coberta então é de boa mas já já estou indo estuprantíssima deixa eu mostrar meu look não repara esse espelho todo sujo esse vai ser o look não sei se tá meio pega frango aqui mas enfim a verdade é sem né é assim toda toda all black até lá gente aí quando chegar lá eu gravo as pessoas vou gravar eu vindo pra lá ai tô muito ansiosa cara tô passando até mal eu juro tô hoje o dia inteiro até porque hoje também tem jogo do galo que é meu time com o cruzeiro que é o rival eu já tô passando mal porque eu não quero que o galo perca vamos saber isso no final do dia se o galo ganhou ou se o galo perdeu se Deus quiser o galo ganhou mas tá bom é isso beijo daqui a pouco eu volto a gente é ganho de volta eu amo dá oi pro vlog vale pra nós dá oi pro vlog dá oi pro vlog dá oi pro vlog dá oi pro vlog animados filha você não deu oi pro vlog dá oi pro vlog é vlog é vlog é vlog é youtuber é isso tô muito animada nós vamos beber bebê com gente tô brincando não bebam crianças não bebam mas enfim vamos aproveitar que eu vou tentar gravar mas ao menos o ponto mas eu tô de novo começamos o nosso trabalho daqui a pouco a gente vai ver quando você sente cabelo eu pretendo não ficar bebe eu não vou mãe é mentira ela vai ela vai mandar vídeo depois do ensado dela pra eu postar aqui quando eu for embora que eu quero ver eu quero que eu ganhei oi 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 gente oi 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 gente oi oi que honra estar nesse vlog meu meu oi 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 Olha, vamos fazer pra todo mundo. Ah, não vai dar pra ver, mas tem como quem você não conhece. Mas tem muitos cantores. Muita gente conhecida. Vamos trabalhar dançando? Igual. E aí, vamos colocar uma roupa de frente. Gente, a primeira vez que a gente encontra cara a cara. Cara a cara. Depois de dois anos. E a gente mora em Beca. 44 anos. E a gente mora em Beca pra piorar a situação de dançar. Agora vai vir mais moleque. Venham, venham, venham. Quando vocês vão pra casa pra gravar. Vamos! Vai ter, vai ter. Vai ter que gravar. Vamos gravar pra galera ali. Dá oi pro vlog. Dá oi pro vlog. Dá oi pro vlog. Vou deixar uma roupa de todo mundo aqui. Vocês vão seguir. Vocês já conhecem? Não. Esse demônio você já conhece. Pois é! Tá! Vamos, oi! Ai! 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 Ai, ai! E o galo ganhou, porra! O galo ganhou! 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 Gente, já cheguei em casa, já virei outra pessoa, né? Que já tirei maquiagem. Vou confessar que estão um pouco azeradas, sim. Mas tá tudo bem, tô de boa. Tô de boa. Mas enfim, vou só passar uma chapinha, acho, nesse cabelo. Oita! Passar uma chapinha nesse... Eita! Passar uma... Dirilu! Uma hora depois... Vou passar uma chapinha no meu cabelo pra ver se dá uma arrumada. Porque tava muito quente lá, então eu suei pra caralho. Então vamos passar uma chapinha. Porque eu acho que tem que chegar com um cabelo bonito, né? Não sei como é que é. Gente, fiquei muito triste. Eu cheguei aqui e fui tirar minha pulseira, uma das minhas pulseiras que eu ganhei. Aí eu deixei cair aqui na minha pia. Ela foi no ralo. Entrou no ralo. Perdi minha pulseira. Fiquei triste. Perdi minha pulseira no ralo. Sacanagem, né? Anyway... Gente, mas foi tão bom o encontro que vocês não tem noção. Fiquei tão feliz. Encontrei uma Vixas. A maioria que me acompanham lá no discoteco. Acho que o Tonk, né? Aqui pode falar. Sabe, me conhece lá. E fico muito feliz de conhecer ela. Fico muito feliz de conhecer a galera lá toda. Vem todo mundo, eu juro. A Nali. O Derek. O Victor. Ana Laura, Tati. Ai, gente, todo mundo. Sério, eu não fico muito feliz de conhecer também. Ana Laura, todo mundo. Cara. Eles são perfeitos. Fiquei muito triste de ir embora. E deixar eles lá. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Tem que ir embora. Mas foi muito bom. Acho que... Tá bom. O resto da mulher arruma, né? É isso. Daqui a pouco eu tô indo pro salão e eu mostro pra vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Gente, tô pronta. Tô perdida no elevador. Mas olha. Que coisa mais linda. É, eu. Tô perfeita. Acho que é aqui. Pera aí. É aqui. Gente, como é que sai? Não sei. Vai, amor. Você não faz vlog e posta aqui no seu canal? Tô postando hoje no vlog, gente. É no canal. É no canal. É no canal. Gente, chegamos aqui na festa. O tamanho da fila tá gigantesca. A fila tá gigantesca. Não vai dar pra ver, porque tá tudo esguido. O bandejão da fila do FMG, mas a fila tá gigantesca. Mas a fila tá gigantesca. Nós estamos bebendo whisky amanhã. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui o whisky. Cadê o whisky? Quero o whisky. Já grava e sei tudo. É o caos dos bastidores. Hoje pode, né? Hoje pode, né? Cadê o whisky? Eu tô aqui no meu. Veloso pai também. Delicinha. Quando eu chegar na festa, amor? Tchau. Olha essa festa, cara. Não tem condição. Não tem condição. Mano, eu tô com vergonha, tá, gente? Tô com vergonha de ficar gravando coisa aqui. Gente, olha essa festa. Olha essa foto. Olha essa foto. Essa é eu. Essa é a nossa TikTok. TikTok fantasiada de veterinário. Muito animada, né? 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 Olha o palco ali, ó. Ó, o trem é grande, viu? O trem é grande. Nem sabia que eu tava pagando pra um trem tão grande assim. Amiga, olha que a minha tá bonita. Aoi. Olha. Olha que eu tô bonita. A minha tua amiga tão bonita. Tá tão bonita. Isso aqui tá o melhor lugar. Olha ela. Essa amiga é bonita, velho. Pelo amor de Deus. Mas aí, daqui a pouco a gente volta, né? Com mais atualizações. Mas eu não prometo nada que vai acabar esse vlog bem, porque eu vou ficar muito louca. Beijo. Tô comendo. Tô comendo café de champanhe. Nós estamos bebendo uma champanhe. Tá bom que ainda tô começando a estar bebendo, comendo muito. Tem muita comida gostosa. Mas se eu conseguir, eu gravo pra vocês que eu tenho um pouco de vergonha ainda. Mas se quiser eu compro. É, comida mineira. Odequeijo, batata frio, pistões. Caçador de torre. Daqui a pouco é a minha mão. Vamos dançar com meu irmão? Olha o boy, o boy. Espera a mão. Olha ele. Vamos ficar muito louco. Vamos lá. Fala com a Gataaa! Fala com a Gataaa! Me sigam na Débora no Instagram! Me sigam, gente! Me sigam no Instagram! A Débora é perfeita, tá? Eu vou fazer a maquiagem dos meus clipes, tudo! Não, tudo, gente! Já vou quebrar o copo aqui no meu pé! Já são 6 horas! Eu já tô bêbada, gente! Lá um momentinho! Tô transformada! Olha como tá lotado! E aí? Ei! 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 Ele é um bicho estranho aqui! Eu não sei identificar que é animal esse! Apareceu meu vlog! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ei Viago, parece que eu vim vlog Você não pode? Olá, meu nome Vai, vai, vai E vocês todo mundo Tá louco já Todo mundo tá dronado Aparece que não vim Eu quero um vlog Ei Olha que ganhou tudo Ei Vai, vai Ela que arrumou a festa em Deus Cabulosa A gente tá acabado já Já amanheceu Amanheceu já Já tendo banda de carnaval Mas já estamos quase indo embora Estou triste Eu quero ficar Eu não quero tirar a maquiagem Ficar assim pro resto da minha vida Olha como tá perfeito Não A gente tá voltando agora Já estamos lá Rafael no vlog já Eu não sei como que eu tô viva, mas eu tô Tô muito viva inclusive ainda Não sei o que que tá acontecendo, mas eu tô muito viva Mas enfim Vamos chegar em casa, talvez eu desmonte, talvez não Não sei o que vai acontecer Mas se você gostou do vlog Deixa seu like Compartilha no canal Compartilha o vídeo Como é que é gente? Se inscreve no canal né Comenta lá, curte o canal Eu ganharia o BBB Não dá pra tomar um sem brava Coloca eu no canal Não coloca ninguém no canal não Descresce e descrever descalço Eu sou o próximo que ganhou o BBB Ele é o próximo prior Pra ser cancelado É uma flor É uma flor Não, eu ganhei essa flor não Não, essa aqui não Essa aí eu estudei a outra e essa Não, você não me deu essa Eu estudei essa agora Eu gostei da outra Eu estava aqui com ele Essa é a minha flor então Ah mal, você conseguiu em mim Eu fui o Pedro Ah não, Pedro Pedro, tô conseguindo a gente Ah não, Pedro Pedro Mas enfim, gente Se vocês gostaram já deixa seu like Compartilha o canal Já se inscreva no canal Deixa o vídeo Me segue em todas as redes sociais Que é a Bi Veloso Social Não se esquece de se inscrever Não se esquece de se inscrever no canal Se eu chegar em mim Não se esquecer Não se inscrever Amo vocês Espero que vocês gostem do vlog Que tá uma bagunça Mas espero que vocês gostem Amo vocês Tchau Vem uma rosa Tchau 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 Tchau